Pessoal, bom dia! Eu já tô aqui dando início ao preparo do nosso prato de hoje, que é a rabada com batatas na panela de pressão. Eu ainda estou aqui, pessoal, com os trajes, do jeito que eu cheguei na rua, tô cozinhando, do jeito que eu cheguei. Pessoal, mas antes eu quero fazer um discurso. Vocês vão olhando aqui pra essa batata enquanto eu faço o meu discurso. Bom, eu gostaria muito de pedir pra vocês que vocês se inscrevam no meu canal. Se inscrevam porque, pessoal, isso aqui eu tô fazendo algo que eu amo, na verdade, que é estar interagindo, compartilhando o que eu gosto de fazer, na verdade. O que eu faço no meu dia a dia, porque aqui, pessoal, eu não estou criando, eu não tô inventando nada. Essa aqui é a minha rotina. A única coisa que mudou foi que eu comecei a filmar e compartilhar com você. Eu costumo dizer que a minha rotina diária é sem filtros. Então, pessoal, não deixe de ser um investimento que eu estou fazendo. Pra quê, pessoal? Pra levar conteúdo de qualidade pra vocês. Então, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal. Me ajudem a fortalecer o meu canal, porque eu estou com mais de 35 mil visualizações em apenas dois meses. Só que eu tenho público. Tanto eu tenho um público recorrente, como o meu público novo é muito grande. Só que as pessoas, eles não estão se inscrevendo no meu canal. Muita gente só assiste e não se inscreve. Então, o que eu quero pedir pra vocês é me ajudem a fortalecer o meu canal se inscrevendo. E eu prometo que a cada dia eu vou estar levando conteúdo de qualidade pra vocês mais e mais. Meus amores, agora que o meu discurso já foi feito, agora vocês vão poder apreciar a minha rabada. Que eu já estou colocando aí, pessoal. Agora eu vou colocar aqui só o molho. Vou colocar só o molho aqui nessa rabada. Está aí, meus amores. O nosso prato de hoje já está pronto, tá? Rabada na panela de pressão com batatas. E é isso. Espero que todos vocês gostem. Tchau, tchau.